E aí galera, hoje estamos aqui com um vídeo diferente Hoje nós vai reagir a uma animação A animação é o que? É Minecraft vs. animação Eu não assisti ela ainda, tava um monte de gente pedindo pra mim reagir Então eu falei, ah, vou pegar meu sorvetinho e vou reagir a essa animação Vamos lá, né? Vamos ver aqui, vamos direto ao ponto Então já deixa muito gostei se vocês querem mais vídeo assim, tá? Porque eu acho muito legal a animação E hoje é um vídeo diferente, porque a gente tá aqui no domingo E eu quero sempre trazer final de semana um vídeo diferente E hoje às 7 da noite tem Who's Your Family, tá? Então fica aí no canal, fica esperto, porque o Who's Your Family tá incrível É do Yamoshi, já dei spoiler aqui Então vamos começar a assistir a animação, chega de enrolação Vamos lá Ó, tá ali o ícone do Minecraft Ai meu Deus, o Stick tá subindo Olha lá, ele vai pros lados, eu acho muito legal o Stick Vamos ver o que ele vai fazer Caraca, abriu a hotbar do Minecraft Nossa senhora, que legal isso Eu fico pensando, como os cara faz isso, meu? Tá ali, flutuando as coisas no computador Os cara que faz essa animação são um gênio Olha lá, ele escolhendo os discos Será que ele vai colocar uma musiquinha? Tushita, tushita Não, ele tava se matando pra passar pra hotbar De blocos proibidos Olha lá, o tanto de blocos proibidos Eu não conheço esse daqui não, hein? Esse aqui, vocês tão vendo aqui, eu vou pausar aqui pra vocês verem Esse bloco aqui eu não conheço Vocês conhecem? Comenta aí embaixo Eu não conheço não Vamos ver o que ele vai fazer Ele pegou o Command Block na mão Pegou o Command Block na mão Vai dar merda Você sabe o que é um Stick com o Command Block na mão? Ai meu Deus do céu Tá, ele pegou os itens e guardou o Minecraft de volta Pronto, ele só foi lá roubar uns itens do Minecraft Uhum, colocou o Command Block Olha ali um monte de programa ali embaixo Agora ele vai digitar o comando Ah, vou ferrar todos Certeza que é alguma coisa assim Vamos ver Start Start Uhum Tá, é... Não aconteceu nada Tá, não tá acontecendo nada Parou de funcionar o Command Block, gente Opa Abriu o Command Block Eu nunca vi isso na minha vida Tá, aí tá todas as informações Deixa eu ver o que tá escrito aqui Ah, receita pra bolo Certeza Ah, não Aqui, tá lendo todos os Command Block Que tá dentro do Command Block Pra quem não sabe o Command Block é um bloco de comando Que cria coisas, tá? É um bloco muito legal Que dá pra fazer muita coisa Tá, ele tá digitando os comandos Eu não sei se esses comandos é verdadeiro Mas deve ser, gente Porque os caras que fazem essas animações Eles... Cara, eles sabem tudo Eles pesquisam antes Tá, vamos ver Ah lá, ele já criou as coisas Ele criou um bolo e uma... Um bloco de madeira Ah, ele criou um armor stand Meu Deus Ah, ele fez mexer a mão No comando Será que isso é possível? Não é possível que isso seja possível no Minecraft Ah, ele colocou o Command Block Isso... Tá, isso vai da merda Tem um bolo ali E um bloquinho Chegou o outro stick vermelho Ai, meu Deus do céu Vamos ver O que o stick tá vendo Vamos ver se tem alguma coisa... Opa! Foi enganado Ah lá Tá parecendo Ah, o outro dando risada Tipo... Ele é tipo o izinho, esse amarelo Ele gosta de ser sacana Olha lá Ah, eu vou pegar esse bolo Opa! Ah, caído de cima Tá, aqui tem um... Um armor Eu vou dublar aqui agora, tá? O vermelho E aí, de boa? Uhum Quer um bolo? Opa! Por que você não quer me dar o bolo? Hã? Tá, vai É pra mim acertar essa maçã? Eu vou acertar então Hum... Presta muita atenção Vamos ver se ele vai conseguir, gente Agora parei de dublar Vai Acerta a maçã Que legal Por que que a animação é tão legal? Eu amo a animação Tá, ele tá tentando fazer o que ali? Hum... Uou! Ele ganhou todos esses bolos por causa que ele acertou a maçã na cabeça Ah, enquanto isso O amarelo foi descoberto Descobriram o izinho, maçã não Tá É... O vermelho tá conversando com o amarelo Não sei o que eles tão falando Porque não tem voz Ah, eles tão planejando alguma coisa Agora virou o izinho e o fentinho, né? Porque quando eles se juntam, dá isso Tá, vamos ver Hum... Tá chegando ali os dois carinha Suavão Aí tem um carinha do Harry Potter Ele... Ele... Ele falou Vada Kedavra Pfff... Certeza Vamos ver o que ele tá falando Ó, aqui o chapéu Ah lá Feio mágica Ele virou mágico Não é bruxo, não Hum... Vamos ver É... Vai Sai milhões de co... Sai um monte de coelho Eu achei que ele ia soltar um monte de passarinho Tá Enquanto isso o amarelinho tá lá Suavão Nossa Um monte de zumbi Já era Vai comer os... Os... Os sticks Vai Mata eles Vai Ai meu Deus do céu Que merda Tá Enquanto isso o amarelinho tá lá De 70 milhões Olha isso Ai caraca Tá dando merda já isso Ai Um command block saiu fora de controle O que vai acontecer? É impossível quebrar command block com uma picareta Meu Deus Meu Deus Tá tudo saindo do controle Sai um porco Ah um porco Nossa Tá virando um monte de coisa Ah Começou a flutuar Meu Deus Perdeu tudo o controle Caraca Enquanto isso o amarelinho tá tentando resolver as coisas Mas nada tá dando certo Aí colocou a TNT Vai Explodiu o ovelha Porque é command block Tá tudo desconfigurado Minecraft Ai meu Deus Os sticks não podem fazer as coisas Olha o zumbi gigante Ah o laranjinha apareceu Esse laranjinha Tá ferrado Porque meu Ele não tá entendendo nada Apareceu um monte de comando pra ele Uma ovelha de cabeça pra baixo Brilhando Ele não tá entendendo nada Tá acontecendo A cabeça do amigo dele Tá saindo um monte de galinha Não gente Espera Espera Isso aqui É uma loucura Vocês pararam pra pensar O tanto de coisa Que o cara faz na animação É incrível isso Você viu o tanto de galinha Saindo da cabeça Do cara Aham Ou o outro lá Com uma varinha Vocês tão vendo Tá parado aqui Meu O cara que cria Isso é um gênio O canal dele Tá aí na descrição E o vídeo original também Então se vocês quiserem Ir lá assistir o vídeo original Passe aí na descrição Tá Isso aqui é um react De animação Tá Eu faço react Do meu jeito Eu sou assim Ai o play Nossa senhora Tá Tem um creeper Fando no morcego Um gol de bicho Um zumbi com armadura Colorida O barco E mano Sozinho Ai meu Deus Eu não tô vendo isso não Enquanto isso Para aqui Gente Vocês viram isso Tinha um zumbi gigante Com armadura brilhante Passando por aí Esse vídeo merece muito gostei Claro Os créditos É tudo ao cara que fez Mas eu quero reagir A mais vídeos Enquanto isso Vamos lá O laranjinho não sabe O que tá acontecendo Nada que tá acontecendo Meu Deus Os blocos Foi só aparecer um monte de blocos Nossa senhora O que vai acontecer Vai expondo o computador do cara Eita Pega Nossa Nossa Tem uma ovelha voando Nossa Tá bugando a minha mente Caraca Meu Deus O que aconteceu No computador do cara Nossa O cara deve tá muito bravo Claro Uma animação Eu sei mais Imagina se tivesse alguém Olha lá O Windows tava virando Restarting Sem sinal O PC ficou sem sinal Pera Vamos continuar vendo Reiniciou o PC Beleza Vamos ver o que vai acontecer Agora certeza Que vai ter sumido O comando de bloco Aham Sumiu tudo Ufa Não vai acontecer Nenhum problema Olha lá Tá os 5 de boa Pá Aí eles colocam O bloco do Nether Tá tudo tranquilo Não tá nada acontecendo aqui Coloca o comando de bloco Não Isso Ele queimou o comando de bloco Porque Esse é o cara Tá O canal dele vai estar aí na descrição Porque eu acho Mais do que merecido Tá o canal O vídeo original Aí na descrição Porque os créditos Tão totalmente do cara Eu só tô reagindo ao vídeo dele E meu Que incrível Vocês viram o que aconteceu Bom Basicamente o que aconteceu Eu achei muito legal Porque Foi uma história mesmo Sabe Não foi uma animação sem sentido Começou com o comando de bloco Fazendo uns comandos lá Pra abrir o comando de bloco Foi muito genial isso Ele fez lá os comandos E aí saiu de controle Na brincadeira Então um stick O que ele quis passar É que o stick Não pode brincar com essas coisas perigosas Que vai dar merda Entendeu Aí deu merda Aí saiu tudo de controle Não sabia o que fazer Reiniciou o PC Né Tava tudo virando de cabeça pra baixo Foi difícil reiniciar o PC Pum Reiniciou Aí o que aconteceu Voltou tudo ao normal Só que comando de bloco Ainda tava com eles Eles olharam assim Hum O que que eu vou fazer Eu vou é queimar isso aqui Isso não vai dar merda Ai gente Incrível Espero que vocês tenham gostado Tá Daqui a pouco Como isso vai ter vídeo novo Aí no canal Às 7 da noite E o canal tá voltando com tudo Muito obrigado por tudo O último Who's Your Family Nosso Do La Casa de Papel Bateu os 40 mil gostei E 260 mil visualizações Em dois dias Então tipo O canal tá voltando com tudo Certo E o Vida Real também Vai sair Tá Só que o Vida Real É muito difícil de produzir Já vou deixando bem claro Que é muito difícil de fazer Então por isso que tem menos Certo Então é isso Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Gostaram do meu óculos Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma